É, tem esse do cara que vazava e teve um casal que eles tinham umas fantasias sexuais, que era sempre, tipo assim, tinha aqui nas sex shop, mas pra pegar o vendedor ou a vendedora, pra fazer sexo a três, homenagem, exatamente, e aí aquilo vai indo, vai indo naquela brincadeira e eles não conseguem mais fazer sexo mamãe e papai, feijão com arroz, e aí chega um ponto que ela, a mulher, acaba se apaixonando por uma das vendedoras do sex shopping, dão um golpe no cara, fogem e o cara fica bem mal. Nossa, isso é ficção ou isso faz parte do... Baseado em fatos reais. A gente troca nome, profissão, idade, mas isso aconteceu. E tá acontecendo muito, tá? É. Nunca teve tantas casas de swing no país. E também... Que grande. E relacionamento aberto, né, ou semiaberto, sei lá como chama, aquele caso, por exemplo... O Trisal? É, o Trisal, o famoso Trisal. Teve o caso famoso do Léo Lins e da Mineiro, né, lembra? Sim. Que era aberto, mas só pra mulheres, não pra homens, né? Exatamente. Existe? Existe. Eu acho engraçado que o Trisal, ele reproduz quase uma coisa muçulmana, né? Porque, assim, geralmente pode trazer mulher, mas a mulher não pode trazer o homem. Exato. Então, eu acho que, do jeito que tá estruturado o tal do Trisal, eu acho que é uma evolução muito ruim do machismo. Entendi. E que as mulheres, eu acho que não tão vendo, de fato. Entendeu? Entendi. Então, você já viu algum que... Porque, assim, aparece muita matéria de Trisal, um homem e duas mulheres. Não, então, a Aline veio aqui logo depois do que aconteceu. E falou sobre isso, né? Que é o combinado era só mulher, mas porque ela gosta de mulher e ele não gosta de homem. E essa é a explicação, né? Você entendeu? Entendi a explicação. Mas será que não vai ter duas mulheres que vão gostar de dois homens? Entendi. Não sei. Se é Trisal, ou então põe Trisal, é... efeito masculino. Entendi. Entendeu? Mas, assim, eu acho que tem embutido aí um machismo e que, culturalmente, acho que as mulheres não estão percebendo. Se a mulher gosta de mulher, então fica com a mulher. É. É verdade. Lembrou? Isso é coisa da nossa época. Lembra do Armação Ilimitada? Lembro! Cadu Moniterno, Andréia Beltrão... O Biasi, né? André de Biasi, Cadu Moniterno, Andréia Beltrão, que tá linda, né? Fazia um Trisal, né? Fazia um Trisal. Só que eram dois homens e uma mulher. Dois homens e uma mulher. E tinha o bacana que era o garoto lá. O menino também, que era filho de todos. É, exatamente. Olha só, isso anos 80, né? E era super interessante, Armação Ilimitada, porque era agradável de ver. A gente não se sentia em nenhum momento... Não, era uma relação super de boa. Ofendido, né? Então, assim, ali era muito bem resolvido. Por isso que eu tô falando. Cadê o Trisal nesse sentido? Versão feminina. Até hoje eu não vi. Até hoje eu não vi. É. Se tiver, gente, fala, né? Falem aí nos comentários, né? Vê aí se alguém conhece Trisal, que seja dois homens e uma mulher. Exato. Mas você acha que, no caso do Menage ou do Trisal, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo isso de uma das pessoas se apaixonar? Porque você tá... É meio que você colocando o seu... Você confia tanto no relacionamento, você tá colocando ele à prova a todo momento, né? Mas eu acho o seguinte, sempre alguém vai ser machucado. Claro. Porque, assim, eu acho que você solteiro, você solteira, faça o que quiser. Mas quando você assume um compromisso com alguém e se você fez bem, você assumiu porque você quer e porque você gosta, porque você planejou e construiu alguma coisa com aquela pessoa. Então, pra que que vai casar? Se você quer fazer isso? Porque, assim, eu acho que, por exemplo, em espanhol, zeloso é ciumento. Zeloso? É celoso. Mas aí você vê que é o que tem zelo. Não é esse ciúme de controle. Boitinho, né? Não é o de controle, é de zelo. Eu tenho zelo por você. Então, você imagina o seguinte, a mãe do teu filho, vocês têm uma coisa. Aí vocês resolvem fazer uma homenagem. Cara, tem um arquétipo de família ali. Alguém, em algum momento, vai questionar. Eu tive um casal também, há muito tempo, aqui em São Paulo, que o cara queria, porque queria sempre fazer homenagem. E aí a mulher resistiu muito tempo. Eles tinham dois filhos maravilhosos, pequenos, na época. E aí o que que aconteceu? Ela acabou cedendo. Falei, ah, por favor, você não me ama, tá, tá, tá. Aí eles iam uma quinta todo mês. Por mês. No swing. Aí aquilo começou, ele queria toda semana. E ela falou, olha, a gente tá se desconectando. Quando eu, quando chego em casa, já não tenho aquela coisa de olhar pras crianças. Não sei, tá me dando uma coisa esquisita. Ele, não, se acostuma. Porque isso só reforça o nosso amor. Não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu foi que ela continuou indo com ele, ok. Chegou um dia que ele me liga, assim, do nada, desesperado. Preciso falar com você urgente, urgente. Apareceu lá no consultório. E aí ele falou assim, peguei o cartão de crédito da fulana e fui ver que tinha prancha de surf, que tinha não sei o quê. Coisa que eu vi que não tava chegando em casa pras crianças. Ah, no dele, no cartão de crédito dele. Dela. Dela? Que era um, que era dele, né. Ah, entendi. Que era, como é que se diz? Em conjunto. E aí, um dos caras, né, que fazia o swing, era um personal, ela se apaixonou pelo personal. E aí começou a comprar a prancha de surf, o jet ski, o não sei o quê, entendeu? E acabou com um casamento que era muito bacana, muito bacana. E eu te digo, nenhum dos dois são felizes hoje. Entendi. Nenhum dos dois. Então, isso que eu não entendo, né. Eu queria ver se tinha casos longos de relacionamentos assim. Se isso se mantém, né. Deve existir, mas eu acho que, talvez, em outra forma social ou cultural. Entendeu? Vamos lá pra trás. Comunidade hippie. Eu acho que existia. Eu acho que existia, né. Ninguém de ninguém, todo mundo aqui. Eu também, dentro de um contexto cultural. Exato, né. Uma tribo, talvez. É isso que eu queria entender. Quando que existe essa associação de sexo, amor, família? Isso não é uma coisa natural que aconteceu desde o começo. Em algum momento, alguém falou, ó, é o seguinte. Essa é a minha mulher, esse é o meu homem. Porque eu acho que no começo era tudo meio bagunçado, né. Não, era tudo meio bagunçado, mas tinha uma coisa muito bacana, assim. Existia uma divisão de tarefas muito interessante. Homens e mulheres eram muito parceiros. Essa coisa da mulher ficar tomando conta da vida local e os homens, da prole, da própria pequena estruturação das microvilas e os homens saírem à caça, os homens saírem à caça porque eles eram mais fortes. Não havia maior ou menor. Havia uma... Importância. Não, não existia isso. Existia uma coisa de... Era igual. Era igual. E literalmente igual. Então, por exemplo, essa competitividade que hoje rola entre homem e mulher é uma grande besteira. Porque o que trouxe a gente até aqui foi a parceria. E as pessoas entenderem seus papéis, que podem ser invertidos, podem ser iguais, podem ser diferentes, né. Pode. Não tem papel maior. É tudo combinado, né. Agora, com certeza essa questão de família, isso se deu quando começou a questão de você, os filhos, terem uma coisa dos bens pra dividir. E também começa quando o homem começa a se fixar. Antes eram coletores. Antes da agricultura. Não tinha isso. Não. Aí começa a ter terrenos e propriedades. Deixa de ser nômade, né. Passa a ter terreno e propriedade. Que vai ser passado pros filhos. Exatamente. Aí se legaliza. Mas isso numa legalização. Entendi. Mas já existia. De família. Mas assim, eu acho que a família, ela se constitui muito mais uma questão afetiva. É. Muito mais do que essa questão. Porque, por exemplo, quando você se apaixonou pela sua mulher, tá. O primeiro momento é a paixão. Eu me apaixono todos os dias pela minha mulher, Marielle Sbardelotto, que eu amo muito. E é isso. Pronto. Você é macho pra caramba. Fazer uma declaração dessa. Tenho que fazer. Obrigado.